Olá pessoal, na parte 2 deste vídeo, vamos dar continuidade falando sobre as 9 aves mais perigosas do mundo. Esta é uma das maiores aves aquáticas da Europa, não é à toa que o cisne pesa 12 kg. Eles vivem em lagoas, rios, pântanos e lagos interiores. Esses pássaros são lindos, o que fará com que as pessoas se aproximem deles? É aí que mora o perigo meus amigos. Por que os cisnes são muito agressivos e podem causar muito perigo? É melhor manter uma distância segura dos cisnes, principalmente das crianças. Dado o tamanho e a força de suas asas, seus ataques podem causar sérios danos. Principalmente aos olhos. Esta ave é provavelmente a segunda ave mais perigosa da Austrália. A pega australiana é uma ave de tamanho médio que vive em pastagens, campos, parques e jardins na maior parte da Austrália. As pegas australianas tornam-se muito agressivas na primavera, quando chega a época de nidificação. Esse comportamento é para proteger seu ninho. Tudo o que eles consideram uma ameaça atacará impiedosamente, incluindo humanos. Como o habitat da pega australiana inclui áreas residenciais, ruas e parques, os cidadãos do país devem ter muito cuidado. Se eles se sentirem ameaçados, os pegas atacarão o intruso, o que pode causar ferimentos graves na pele ou nos olhos. A gaivota prateada é uma ave de grande porte que pode ser encontrada na Europa Ocidental. Essas gaivotas são notórias por roubar comida e atacar humanos. Portanto, é improvável que o ataque da gaivota prateada cause ferimentos graves. Você deve manter uma distância segura desses pássaros, pois eles atacarão em massa. Se uma gaivota ficar irritada por estar sozinha, ela imediatamente buscará a ajuda de outras aves adultas. Os avestruzes são as maiores aves do mundo, e o interessante é que eles não podem voar. Os avestruzes são nativos da África e habitam as savanas, desertos e pastagens do continente africano. Um avestruz adulto pesa até 150 kg e mede 1,86 metros de altura. Não basta ser a maior ave do mundo, a avestruz também é a mais rápida do mundo com uma velocidade máxima de 69 km por hora. A principal arma do avestruz são suas pernas longas, que podem matar um humano com um único chute. Ao contrário de outras aves, os avestruzes têm apenas dois dedos em cada pé. As garras em cada pé têm até 10 cm de comprimento. Com essas pernas poderosas, os avestruzes podem ultrapassar seus predadores. Eles também usam chutes poderosos para fugir de predadores, como leões e leopardos, se necessário. Para sua surpresa, um poderoso chute de avestruz pode matar um leão ou um humano. Finalmente chegamos ao primeiro lugar da lista, o casuar do sul. É a ave mais perigosa do mundo. Este pássaro que não voa pode definitivamente atacar os humanos como um avestruz. Considerando o tamanho, o casuar do sul é a segunda maior ave do mundo, pesando entre 75 e 80 kg e atingindo 1,82 metros de altura. Como um avestruz, suas pernas são suas armas mais fortes. Casuares têm três dedos em cada perna. Esses dedos são equipados com garras afiadas de 12,7 cm de comprimento. Como resultado, um único golpe de um casuar do sul pode resultar em ossos quebrados, ferimentos graves ou até mesmo a morte. E você, o que achou deste vídeo? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Um forte abraço e ficamos por aqui. Um forte abraço e ficamos por aqui.